do jeito que o senhor quer falar pai, bate do jeito que o senhor quiser bater pai, nós somos teus filhos e precisamos ser corrigidos pai, em nome de Jesus, só quem crê diga amém, aplauda Jesus porque ele é bom Sente adorando a Deus e falta só hoje e mais dois dias para vocês ganharem o prêmio, a lembrancinha que vocês vão ganhar vão ficar quietinhos aí para não perder, se não vai nadar, nadar e morrer na praia abra sua bíblia por gentileza, no salmo de número 51, o livro de salmos é bem no meio da bíblia salmo de número 51 e também abra no evangelho que escreveu Lucas que é o terceiro evangelho do novo testamento no capítulo 15 o livro de salmos no número 51 e o evangelho de Lucas no novo testamento já você vai abrir no capítulo 15 salmos está no antigo e o evangelho de Lucas está no novo testamento só explicando para os que ainda tem alguma dificuldade quem achou salmos 51, diga amém eu quero ler com você os versículos 10 11 e 12 que diz assim, o versículo 10 diz cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito e sustenta-me com um espírito voluntário vamos ler novamente versículo 10 até o 12 cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto não me lances fora da tua presença não retires de mim o teu espírito santo salmista preocupado para não perder o espírito santo será que você tem essa mesma preocupação? versículo 12 torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário porque espírito voluntário, queridos? é aquela pessoa que não está fazendo por obrigação tem muita gente que às vezes vem para a igreja por obrigação alguns para dar satisfação para um amigo outros para os pais outros para a liderança alguns porque o pastor pega tanto no pé que aí ele diz, não, eu vou lá então mas quando você adquire o espírito voluntário você vem porque você gosta de vir porque você ama vir porque você ama o Senhor, amém? agora, Novo Testamento, Lucas capítulo de número 15 eu quero ler com você a partir do versículo 17 que diz assim e caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me-ei estou ouvindo conversa nas crianças levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores levantando-se levantando-se se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho disse pai, pequei contra o céu e pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos trazei de pressa a melhor roupa e vestí-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e o filho e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e as danças e clamando e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu sã e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai instava com ele mas ele respondendo disse ao pai eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado e ele lhe disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas até o versículo 21 para a glória de Jesus o que eu quero falar com vocês nessa noite é bem simples mas é muito poderoso muito forte e que se nós atentarmos para isso nós vamos ter uma vida melhor na presença de Deus e eu quero voltar para o rei Davi adorador sabe lembra o início da campanha quando nós falamos da primeira viagem que Davi fez para buscar a arca da aliança ele queria a arca da aliança ele queria muito a presença de Deus ele ansiava ele almejava ele buscava ele queria muito muito mesmo a presença do Senhor e aí deu todo aquele problema né porque ele não foi buscar de acordo como mandava a palavra de Deus tentou fazer do seu próprio jeito do nosso jeito nunca dá certo tem que ser do jeito de Deus tem gente que às vezes é tão orgulhoso que ele diz não tem que ser do meu jeito eu não quero do meu jeito eu quero do jeito do Senhor eu quero do jeito do Espírito Santo amém uma vez lá em Monte Alegre eu vi um um irmão da igreja um jovem na época ele era solteiro e ele cantou os hinos da harpa de um jeito bem bonito assim bem bem animado mesmo aí depois do culto eu o chamei e disse assim fulano a partir de hoje eu gostaria que tu ficasse responsável pra cantar os hinos da harpa aí ele disse assim pastor eu posso até fazer mas só se for do meu jeito eu digo tá bom então não precisa mais fazer porque eu percebi uma dose de orgulho muito grande no coração dele toda vez que a gente diz isso não tem que ser do meu jeito nós estamos dispensando o melhor jeito que tem de fazer que é o jeito do espírito santo fazer amém eu conheço também uma determinada pessoa não é daqui que essa pessoa ela diz assim olha eu nasci assim eu sou desse jeito e ninguém me muda eu sou sempre assim e não vou mudar quem fala assim também não quer ter transformação porque quem quer ter transformação ele ora como aquele publicano lá batendo no peito e dizendo tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador muda minha vida e muda minha história amém então o rei Davi apaixonado pela presença de Deus vai buscar a arca de forma errada acontece aquele problema o Zá morre ele deixa a arca na casa de Obede Edom volta para Jerusalém volta para Jerusalém e depois de três meses ele vai novamente buscar a arca agora ele já vai do jeito que manda a lei aquela alegria tremenda cheio do Espírito Santo a Bíblia diz que ele vinha dançando na frente da arca cheio da unção cheio do Espírito Santo a unção foi tão grande na vida de Davi que ele arrancou as roupas ele ficou só com as roupas de baixo porque ele estava vestido de um ninho fino ele estava com trajes reais e em outras palavras ele estava dizendo não sou eu que sou rei não quem é rei é o senhor rei dos reis e senhor dos senhores então aquele adorador cheio do Espírito Santo cheio da glória de Deus você pode adorar o senhor? e no terceiro dia da nossa campanha nós já falamos sobre o adorador o adorador Davi agora no pátio do palácio dele olhando uma mulher tomar banho como naquele tempo não tinha internet não tinha celular não tinha o pecado virtual então a televisão de Davi o tablet de Davi o celular de Davi o notebook de Davi foi a janela o pátio do palácio e dali ele estava olhando uma mulher tomar banho ele se afeiçoou aquela mulher deixou o pecado entrar no coração pecou com aquela mulher ela era casada ele pecou com aquela mulher depois manda até matar o marido daquela mulher já falei sobre isso eu não quero pregar novamente sobre isso eu só quero ir a um ponto eu quero chegar a um ponto com você tipo assim qual foi o problema de Davi? qual foi o problema daquele rei adorador daquele rei cheio do Espírito Santo daquele rei apaixonado pela presença de Jesus que vinha dançando cheio do Espírito Santo na frente da arca e agora não está mais no campo de batalha agora ele está ali na janela olhando uma mulher tomando banho projetando um pecado quantas vezes nós já deixamos de estar na presença de Deus para estar projetando um pecado é o pior tipo de pecado o pecado que a gente projeta né tipo assim não depois eu vou lá depois eu peço perdão então Davi fez esse tipo de pecado cometeu esse tipo de pecado ele projetou agora qual foi o problema de Davi? nós encontramos o problema de Davi na oração dele o Salmo 51 você pode ler na sua casa com carinho eu já li esse Salmo 51 de joelhos chorando o tempo todo porque é o Salmo da conversão de Davi do arrependimento de Davi é o Salmo que Davi lava a alma dele e chora na presença de Deus e aí você lê esse Salmo você encontra o problema de Davi você não vê Davi aqui no Salmo 51 dizendo assim Senhor me livra das mulheres estranhas me livra Senhor de cobiçar outra mulher que não seja a minha mulher você não vê Davi trabalhando isso não vê Davi pedindo para Deus livrar ele das baticebas da vida porque a mulher que ele pecou com ela o nome dela chamava-se baticeba então você não vê Davi aqui no arrependimento dele você não vê ele dizendo assim Senhor me livra das baticebas da vida porque hoje nós queremos quebrar o nosso celular como se o nosso celular fosse culpado do nosso pecado nós queremos ficar alguns dias sem usá-lo nós desligamos claro que o Senhor Jesus diz que em certas ocasiões nós temos que ser radical se o teu olho direito te faz pecar arranca ele fora se a tua mão direita te faz pecar arranca ela fora é melhor entrar na vida eterna sem um membro do que e corpo e alma para o inferno claro que nós temos que ser radicais em algumas circunstâncias se uma amizade não é boa arranca fora se está fazendo mal tira fora mas o problema é que a gente quer quebrar o celular desligar a internet e não percebe que o problema não está no celular o problema o problema está no coração de quem está usando o celular o problema não está no computador está no coração de quem está usando o computador Davi aqui o pecado de Davi aconteceu no pátio do palácio dele ele caiu ali depois ele adulterou com a mulher mandou matar o marido da mulher foi todo um processo mas a queda dele foi quando ele só fez deitar mas a queda dele foi ali aí você não vê Davi na oração dele dizendo assim senhor me livra de estar de novo na sacada do meu palácio olhando alguém tomar banho porque o problema não era a sacada do palácio o problema era o coração de quem estava na sacada do palácio você está entendendo diga amém aí o que que Davi diz nos versículos 10 que nós lemos com você 10, 11, 12 ele diz cria em mim ó Deus um coração puro ele está dizendo assim o problema não é bate-seba o problema é o meu coração eu quero um coração puro aí no versículo 11 ele diz não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito porque Davi estava fora da presença de Deus Davi tinha pecado o pecado já estava no coração dele e uma coisa o principal está no versículo 12 quando Davi diz assim torna a dar-me a alegria da salvação problema de Davi todinho queridos é que ele tinha perdido a alegria da salvação sabe aquele Davi que pulava e dançava na frente da arca agora não tinha mais prazer de fazer aquilo isso é muito parecido com a gente quando a gente perde a alegria de estar no culto quando a gente perde a alegria de ouvir a palavra de Deus quando o culto em vez de ser algo gostoso vira tortura quando a gente fica olhando no relógio e dizendo quando é que o pastor vai parar que eu quero ir pra casa aí a gente começa a procurar culpados é porque alguém fez isso pra mim ou porque a culpa está no meu celular a culpa está na minha televisão não a culpa está dentro do nosso coração o único problema de todos Davi vai no âmago na essência Davi entende isso aconteceu comigo porque eu perdi a alegria da salvação isso aconteceu comigo porque eu perdi a alegria de estar na presença de Deus aí ele ora e diz torna a dar-me a alegria da salvação torna a dar-me a alegria da salvação porque que eu li o texto do filho pródigo com você preste muita atenção a gente fala muito sobre o filho pródigo né que pede pro pai fazer a divisão da herança que pega a parte que lhe cabe e vai embora gastar com as prostitutas a gente fala muito sobre ele o filho que sai da casa do pai e vai desperdiçar os bens do pai no mundo depois se arrepende e volta mas a gente esquece do filho que ficou na casa do pai e aquele filho que ficou na casa do pai tinha um grande problema talvez pior do que o que foi lá fora desperdiçar porque o que foi lá fora desperdiçar ele tomou um choque claro que você não vai não eu vou lá no mundão eu vou pecar eu vou aprontar todas e depois eu vou voltar faça isso não porque você pode não voltar você pode morrer aí num carnaval uma bala perdida pode te achar e você morrer afastado do senhor não queira ter a experiência do filho pródigo se ache enquanto você está dentro da casa do pai mas o filho que ficou em casa ele tinha um problema muito sério ele estava perdido dentro da casa do pai às vezes nós nos perdemos aqui dentro e nós não percebemos isso nós vamos perdendo a alegria da salvação nós vamos perdendo aquela alegria de pular na presença de Deus nós vamos perdendo aquela alegria de tirar horas a fio de oração nós vamos perdendo a alegria de jejuar a alegria de ler a bíblia queridos quando você lê a bíblia com alegria quando você lê a bíblia de coração eu quero ver você não chorar lendo a bíblia se você fizesse de coração eu já me peguei por muitas vezes chorando lendo a bíblia começo a ler normal daqui a pouco eu estou chorando lendo a bíblia principalmente aquele capítulo 11 de hebreus que fala dos heróis da fé quantas vezes eu chorei lendo aquilo então aquele filho que ficou em casa que não foi que não desviou que não foi desperdiçar os bens do pai com as prostitutas ele tinha um problema muito sério porque ele tinha perdido a alegria da salvação dentro da casa do pai você quer ver um retrato de que ele perdeu a alegria da salvação eu vou começar desde o início não vou tomar tempo vamos terminar nas nove como é o nosso acordo na campanha mas qual foi a primeira coisa que a gente percebe nele que fez ele perder a alegria da salvação primeiro o irmão dele vai embora e ele não vai atrás dele para ele tanto faz como tanto fez isso é um sintoma de que estamos perdendo a alegria da salvação nós temos que nos sentir mal por não ver alguém aqui nós temos que chegar aqui e sofrer por não ver alguém aqui não sofre por não ver pessoas aqui dá vontade de chorar por não ver pessoas aqui sabe o primeiro sintoma de que estamos perdendo a alegria da salvação é alguém ir embora e nós não manifestarmos nada nós não lembrarmos nem de orar pela pessoa de chorar pela pessoa então o irmão dele foi embora e ele quem está entendendo diga glória a Deus segundo sintoma de quem perdeu ou está perdendo a alegria da salvação o filho volta se arrepende lá você já sabe todo o processo não quero falar sobre ele faz todo aquele discurso o pai o recebe coloca anel no dedo roupas e manda dar uma festa sandália nos pés e manda fazer uma festa essa festa aqui registrada no retorno do filho pródigo que volta a casa do pai é é a manifestação da presença de Deus o segundo fator ou o segundo ponto que a gente percebe que ele tinha perdido a alegria da salvação é o seguinte primeiro foi que o irmão foi embora e ele isso não afetou ele segundo ele vê a festa e ele estranha a festa quem já perdeu ou está perdendo a alegria da salvação estranha a manifestação do espírito porque ele já está alheio aquilo ele já até censura não é cor de menino chorar um bobo chorar na igreja esse menino mimado chorando na igreja queridos eu nunca quero perder o meu choro na presença de Deus eu nunca quero parar de chorar na presença de Deus eu nunca quero parar de me emocionar com o espírito santo então o segundo ponto que faz com que a gente perceba que ele tinha perdido a alegria da salvação é que ele estranha a festa ele acha aquilo estranho ele já acha o mover estranho terceiro ponto ele não está envolvido na festa ele está do lado de fora olhando a festa quem perdeu a alegria da salvação começa a ficar do lado de fora e quem fica do lado de fora são justamente os críticos se eu fosse o pastor eu fazia assim não, mas por que a banda não faz assim por que o líder não faz isso por que não age assim ou seja porque deixou de estar no meio da festa para estar do lado de fora e se tornou um crítico você pode ver que o crítico de futebol ele não entra no gramado ele não joga ele fica lá do lado de fora só procurando os defeitos tem muitos crentes que se tornaram críticos que estão dentro da casa mas não se envolvem no mover porque estão só do lado de fora procurando os defeitos não, mas se eu fosse o pastor eu fazia desse jeito ou eu faria daquele jeito Deus não precisa de críticos queridos Deus precisa de filhos renovados transformados que tenha alegria de salvação que entre no meio do bolo da festa e se encha da presença da glória de Deus então ele já estava do lado de fora dentro da casa do pai estava do lado de fora quarto ponto que a gente percebe que ele tinha perdido a alegria da salvação quando dizem assim é o teu irmão que voltou ele não se alegra ele vê o irmão que voltou como um concorrente se você está vendo alguém na igreja como seu concorrente eu lamento informar como você está perdendo ou já perdeu a alegria da salvação porque aqui ninguém é concorrente de ninguém aqui nós somos crentes para ir morar no céu o senhor Jesus disse na casa de meu pai tem muitas moradas então esse quarto ponto é fundamental o irmão volta e ele não se alegra ele se entristece agora porque ele se entristece porque o irmão que foi lá no mundão que desperdiçou tudo lá e voltou agora voltou e se arrependeu está cheio do Espírito Santo está transbordando na festa está dançando está com um anel novo no dedo roupas novas sandálias novas nos pés está dançando na presença de Deus porque que ele não gosta da volta do irmão porque o irmão estava com algo que ele já perdeu alegria da alegria da salvação ele não tinha mais alegria da salvação e o quinto e o último fator para nós concluirmos que a gente percebe que ele estava perdido dentro da casa do pai e que tinha perdido a alegria da salvação é que ele estava um estranho na casa do pai ah pastor mas eu estou me sentindo estranho as pessoas me olham diferente ninguém está olhando diferente para ninguém é porque quando a gente falha quando a gente erra a gente tem a impressão que as pessoas estão olhando e nos acusando tipo assim a pessoa só falta dizer o que você pensa que eu fiz para você estar me olhando assim e as vezes a pessoa nem está está olhando normal é porque quem errou está embaixo de condenação de acusação então só da pessoa perguntar e aí irmão como é que você está ele perguntou como é que eu estou então está sabendo de alguma coisa para ele perguntar como é que eu estou porque está embaixo de condenação de acusação o irmão só perguntou como você está vocês estão entendendo amém então ele estava se sentindo estranho alheio porque tinha perdido a alegria da salvação ele diz para o pai pai estou todo tempo aqui contigo o senhor nunca me deu um cabrito para me festejar com os meus amigos esse teu filho aí não é nem irmão dele ele não diz esse meu irmão ele diz esse teu filho se tem ódio no coração é melhor tirar queridos porque para a presença de Deus não sobra lugar para o ódio ou tem a presença de Deus ou tem o ódio ou tem a presença de Deus ou tem a mágoa não dá para ficar com os dois o próprio senhor Jesus disse ninguém pode servir a dois senhores o diabo aceita nos dividir porque ele quer nos ferrar mas Deus que quer nos amar e nos salvar não aceita nos dividir amém então a gente percebe o peso de ódio nas palavras dele tipo esse teu filho aí ele não diz esse meu irmão aí olha não ele diz esse teu filho aí porque ele estava dizendo eu não sou irmão dele agora se o filho pródigo já estava reconciliado com alegria com alegria da salvação com vestes novas que é símbolo de renovação espiritual com sandálias novas nos pés que é símbolo de preparação para pregar o evangelho com anel no dedo que é símbolo de aliança se ele já estava ali restaurado e o irmão que estava dentro da casa diz não é meu irmão quem que está fora de verdade quem é que está fora de verdade o irmão que estava dentro da casa era o que estava fora de verdade os irmãos estão entendendo ele diz olha esse teu filho vai apronta volta tu dá o bezerro cevado você nunca deu nada pra mim aí o pai diz assim tudo que eu tenho é teu nós esquecemos que o Espírito Santo é nosso é pra nós a presença de Deus é pra nós então largando um pouquinho o filho pródigo e caminhando pra nós concluirmos o Davi adorador dançareno no Espírito dançava dançava que era uma benção no Espírito a Bíblia diz que ele ia pulando e dançando na frente alguém criticava ele o rei de Israel não estava nem aí eu sou é adorador agora o Davi adorador o Davi que amava o Senhor que caminhava distâncias pra ir pra um culto que queria a presença de Deus agora ele não está indo mais pro culto ele está na televisão do palácio na internet do palácio ele deixou de ir pro culto e agora ele está num site de relacionamentos procurando alguém pra se relacionar porque perdeu o que? a alegria da salvação salvação então na oração dele de reconciliação ele não diz Senhor não deixa mais eu ir lá pra aquela janela Senhor tira aquele banheiro dali não ele diz assim Senhor eu quero de novo a alegria da tua salvação porque se eu tiver a alegria da tua salvação eu vou é pro culto se eu tiver a alegria da salvação eu não vou precisar de ninguém pra preencher o meu coração porque o Senhor me preenche fica de pé em nome do Senhor Jesus Davi Davi concentra a palavra dele a oração dele em algumas coisas importantes cria em mim ó Deus um coração puro em outras palavras Davi tá dizendo Senhor tira do meu coração tudo que não te agrada eu quero que o Senhor ocupe o meu coração ele diz assim cria em mim um espírito reto ou seja não deixa eu vacilar e ele também diz não me lances fora da tua presença e não retiras de mim o teu espírito e ele conclui torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário que é esse espírito voluntário feche seus olhos é você ter prazer de estar na presença de Deus é você ter prazer de ajudar na igreja ah os irmãos vão limpar a igreja hoje eu quero tá com eles se você não tem prazer de tá no meio dos irmãos você perdeu a alegria da salvação como pode me amar pastor vai ter alguma coisa na igreja hoje vai nós vamos lavar a igreja eu quero tá com vocês eu quero lavar a igreja com vocês pastor há um horário de oração pra mim porque eu não posso vir nesse horário que tá tendo mas eu quero orar eu quero tá na campanha eu quero participar a alegria da salvação gera em nós um espírito voluntário nós queremos fazer nós queremos fazer alguma coisa sabe ah ninguém me vê na igreja não não é assim pastor eu quero fazer alguma coisa eu quero ficar nem que seja ali na porta pastor recebendo os irmãos eu quero levar água lá no púlpito pastor eu quero ajudar a pastora com as crianças eu quero fazer alguma coisa porque eu tô cheio da presença de Jesus e se eu não fizer alguma coisa eu vou explodir porque eu tô cheio eu cheio da glória de Deus eu quero fazer alguma coisa alegria da salvação pastor eu não fui pro goto hoje pastor porque eu tive que trabalhar eu tava no horário da noite hoje mas a minha alma chorou quem perdeu a alegria da salvação você não foi pro culto irmão irmã não eu tava muito cansado não é o cansaço é a alegria da salvação que tá faltando e eu quero chamar a tua atenção pra que o ano de 2018 seja o ano da busca da presença de Deus da alegria da salvação não é o seu celular que você tem que quebrar você tem que quebrar o seu coração e deixar Jesus reconstruir ele de novo pra tirar esse pecado que tá no seu coração esse tesouro que tá no seu coração não é o tesouro que Jesus quer que esteja o que tem que tá no seu coração é a presença de Deus tem uma moça que faz um bom tempo que não vem na igreja eu passo mensagem todo dia ela tem uma desculpa eu parei de passar mensagem eu tô só orando agora porque quem fica dando desculpa é porque perdeu a alegria da salvação se não tivesse perdido arrumar um tempo fazer o tempo estaria aqui começa a namorar com pessoas descrentes troca Jesus por um camarada fedendo a cigarro a cachaça depois vai estar apanhando não tô profetizando maldição aqui não mas é o que a gente vê vai estar apanhando vai estar com barrigão aí às vezes o cara larga desse perdeu a juventude por quê? porque primeiro perdeu a alegria da salvação não deixe faltar a alegria da salvação na tua vida se você não tá tendo a alegria da salvação se desespere converse com a gente fique pra oração se jogue no chão chora e tira do seu coração tudo que tem te afastado de Deus tira do teu coração a raiva o rancor a mágoa a inveja ah porque me ofendeu ofenderam Jesus o que a pessoa fez contigo não chega nos pés do que fizeram com Jesus e ele diz pai perdoa-os ele não sabe o que fazem e a gente se acha tão bom ah porque não me respeitou porque me ofendeu ama perdoa porque Jesus amou e perdoou aqueles que fizeram coisas horríveis com ele porque ele estava cheio da alegria da salvação porque o Espírito de Deus transbordava na vida dele o que falta é a presença do Espírito o que falta é a alegria da salvação arranca tudo que não é de Deus este do Espírito Santo luta chora geme e diz como Davi me dá novamente a alegria da tua salvação se tiver alguém que quer reconciliar ou aceitar a Cristo como salvador vem aqui a frente que eu quero orar por você nessa noite em nome do Senhor Jesus eu já vou fazer oração para nós partirmos para o momento da unção essa unção proporcional ao mês de outubro mas se tiver alguém que não está legal tem que renovar a sua vida que quer pedir perdão que quer se arrepender que quer pedir perdão para alguém que quer mudar de vida hoje é noite da salvação porque se a gente não renovar se nós não voltarmos a ter essa alegria da salvação nós podemos ir para mais longe da presença do Senhor quando eu quero pedir perdão para a igreja já aproveita que domingo é santa ceia tiver mais alguém que queira pedir perdão vou orar por você em o nome do Senhor Jesus a igreja quer perdoar o Entel e orar por ele se é verdade digam amém vamos orar Pai em nome do Senhor Jesus eu te agradeço Senhor pela tua palavra pela tua presença por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite meu Deus que fique gravado em nossos corações que nada venha tirar a alegria da salvação da nossa vida que nada venha tirar a alegria de estar no culto a alegria de ouvir a tua palavra Pai que a tua presença na vida meu Deus abençoa toda a igreja Pai que a coisa mais importante pra nós seja a tua presença Senhor que não seja roupas que não seja joias que não seja dinheiro que não seja pecado que não seja prazeres da carne que não seja Pai ostentação nada Pai que a tua presença seja a coisa mais importante da nossa vida nós queremos estar na tua presença nós queremos amar nós queremos perdoar nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo Pai sopra um grande avivamento Pai sobre a tua igreja sobre o teu povo em nome de Jesus de Nazaré em nome de Jesus volte pro seu lugar adorando o Senhor Pai eu vou ungir olha ainda comigo continue orando Pai eu vou ungir os teus filhos proporcionalmente ao mês de outubro Pai que seja um mês de bênção de vitória de resultados positivos na vida do teu pai 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 pai